Tem um Tiranossauro Rex vindo a toda velocidade na minha direção Ih rapaz, será que é amigo? Vou dar amizade, vamos ver Tá vindo correndo Tá, parou Qual é que foi cara? Segue reto aí Cara, mandou um grunito seu correndo Ó, cansou agora Também né, veio correndo de lá até aqui Ah, cansei Eu tô vendo uns gritos esquisitos lá nas docas dos humanos Que bicho é esse, será? E eu tô vendo outro Tiranossauro Rex Tipo, na verdade ele apareceu e sumiu de novo Ele tava ali ó Acho que ele tá atrás da montanha Dá pra ver um pouquinho agora Ali ó, tão vendo? Tá ali agachado Eu não sei se é o Tiranossauro, eu vou chegar ali pra ver Vamos dar uma bisuiada Molhadinha de leves Até vou dar uma corridinha aqui Mas olha só Não é que eram Tiranossauro Rex mesmo E ele tá perseguindo o Alberto Acho que eu vou ajudar este Rex a caçar o Alberto Vamos lá Ele deve ter cansado agora Por isso que ele não correu Mas ele tá vindo ó Vamos ver se eu pego esse Alberto O Alberto Ô Alberto, velho Ô Alberto, ô Alberto, ô Alberto Toma Aí, peguei Já era Ah, já era meu amiguinho Agora já era Ah, velho Dá pena dele até Será que o T-Rex vai finalizar? Ó, tá chegando Ó Vamos ver, ó Tá chegando o branco, ó Vai chegar Vai pegar Finalizou Não? Finalizou É Finalizou Aí, ó Acabou Só dei uma ajudinha, cara Deleves Vamos comer até aqui, ó A gente tá precisando um pouquinho Vamos se alimentar Só dei um empurrãozinho aqui no meu amigo No meu familiar, no caso Obrigado Aí, ele tá comendo, ó Beleza Eu já não preciso Vou deitar aqui de boa Ficar junto com ele Descansar E eu acho que escutei outro Tiranossauro Rex Calma, cara Tô de boa Tô do teu lado aqui Ó, deitou também E caraca, esse bicho não para de gritar até agora Acabei de me abocecer E cadê o outro Tiranossauro Rex que eu tinha escutado? Foi por aqui, ó Eu achei que ele tava perto Mas, pelo que parece, não Enfim, vou ficar aqui deitado Ó, tem o Uta Raptor ali correndo Beleza Vou ficar aqui deitadão E aí depois a gente procura água Quando a gente precisar Mas primeiro tem que acabar essa carcaça aí do Alberto Realmente Tá se aproximando ali um Triceratops E aqui do outro lado tem aquele Uta que acabou voltando Peraí que eu vou me levantar aqui Eu já tô curado também Qual é o Tinha? Sai de perto Sai daqui, velho Carcaça é nossa Não tem que ficar olhando E ó, o Triceratops passando bem tranquilo aqui Bem de boas Ó, se agachou ali, ó Que isso, velho O Triceratops ficou desconfiado Não é pra ti não, Triceratops É pro Uta Raptor ali atrás de ti, ó Muito bom É aquele miliante O Rex aqui se levantou também? Se levantou? Olha só o Tinha ali, ó Tá indo pra cima Ih, vai pegar o Triceratops? Ah, não Saiu correndo Ah, contra dois Rex Isso no Uta não se garante, né? Ele ficou do lado do Triceratops ainda, ó Beleza A carcaça do Alberto aqui também já tá acabando Então, perfeito pra gente A gente vai poder seguir reto Daqui a pouquinho Só comer mais um pouco O cara ali, eu não sei se ele vai querer continuar Acho que ele nem tá com sede, não sei Pelo menos aparenta que não Tá bem tranquilo Então vamos ficar aqui, né, ainda E aí Vou dar amizade pra ele Tá vindo outro Alberto Dali de cima Ó, o cara me abandonou aqui, ó Eu coloquei a carcaça aqui Que eu cacei pra ti Uh, saiu Peraí que eu vou ajudar o cara Do Silvio vai pra cima do Ih, vai pra cima do Tric, ó Saiu correndo ali Ih, vou ter que ajudar ele Essa não E tão ameaçando a gente O Alberto e o Uta Ih, foi pra cima ali, ó Correu Ih, rapaz, vou ajudar Não, não, não Ô, 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 ô Calma Ô, o Tinha vindo aí Ô, o Tinha vindo Sai daqui, Uta Ô, o Tinha querendo brincar com a gente Ah, volta aqui Volta aqui Corre Corre, corre Ah, já era Ah, já era Ah, já era Ah, já era Aí, já era Peguei Morri Peguei Aí, ó Acabou-se pro Uta agora Bravo Cara, veio dar uma mordida na gente Tá vindo um shunt lá no fundo Peraí que eu vou lá ajudar Ó, o Rex tá vindo Ô, o Alberto tá caçando o cara, velho Tô indo aí, Rex Não se preocupa Tô chegando Aí, ele tá vindo Peraí Deixa eu pegar aqui uma velocidade Eu vou tentar quebrar a perna daquele Triceratops ali, ó Toma Aí, mordi Mordeu também Tomou ali a mordida Ih, rapaz, o Rex vai cair, velho Sai daí, Rex Aí, ó Já era Beleza Ah, não, Rex Tu quebrou a minha perna Eu não acredito Pô, cara Eu fui te ajudar E tu fazia isso comigo Aí, ó Eliminei Beleza Vem aqui agora Vem Tava todo poderoso ali, Alberto Tá, agora tô comendo a carcaça aqui Pô, a gente tinha uma carcaça ali já, Rex Não precisava ter feito isso É verdade Sai, bicho Sai daqui Vai pra lá É, agora a gente vai ter que ficar aqui um pouquinho Pelo menos Que isso? Ah, não, agora eu tô sozinho, velho Não acredito nisso Aí, ó Toma Aí, mordi Acertou? Aí, acertei Não Ah Sai, bicho O cara tá na minha cola aqui Não, velho Não Ah, velho Não acredito Ah, não Só com o Xantugossauro Me ajuda Me ajuda Aí, ó Aí já era Ah, não pegou, velho Se tivesse pegado Ele já era Ah, vamos, vamos, vamos Aí, ó Aí, consegui Perfeito Vamos deitar aqui agora E descansar Caraca, que batalha A gente enfrentou o Trike Enfrentou esse Alberto Pegou ali o Uta Pegou o outro Alberto Foi sinistro Tá passando os bichos aqui do lado Xant, tá indo pra lá Pras docas E o T-Rex Não sei o que ele vai fazer Espero que ele não me ataque Mas vou ficar aqui descansando agora Bom que pelo menos A gente tem comida pra sempre Praticamente Caraca, socorro Eu tô sendo seguido Tô sendo seguido aqui Por um Uta E um Triceratops Tinha que ser, né E o Uta já tá me atacando aqui, velho Sai de perto, cara Sai daqui, o Taptor Toma Eliminei ele, pelo menos Ai, Giga Me salva A gente até acabou com as carcaças Aqui em volta Eu e aquele outro Tiranossauro Rex Só que o Tiranossauro Rex Foi embora E eu acabei ficando sozinho E tomei um tapão Nesse Triceratops aí E agora ele tá atrás de mim Eu nem fiz nada Só tava recuperando Até tô com muito sangramento ainda E olha Ele ficou perseguindo ali Agora o Giga Vou deitar aqui Vamos lá descansar Tem algumas carcaças aqui em volta Mas é porque Enquanto a gente tava dormindo E protegendo as nossas carcaças Acabou chegando um Carnotauro Será Tossauro E até outros dinossauros O meu amigo T-Rex Ele foi embora Então eu tô sozinho aqui Inclusive eu tô vendo Outro Tiranossauro Rex Lá, ó Aqui é cheio de Tiranossauro Rex Então eles vão embora E voltam É normal Certamente Só esperar o sangramento passar aqui Rapidão É, mas esse strike aí Provavelmente eu vou ter que quebrar a perna dele Senão ele não vai parar de me perseguir Vamos lá Foi, 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 foi Aí, mordi Quebrei a perna dele Quebrei Beleza Já era agora Vambora Vamos deixar o cara aí Bem de boa Tá chegando o Terezinossauro E também outro Tri Cara Outro Triceratops Lá no fundo Cara, não para de vir Triceratops Tiranossauro Tá vindo até o Tiranossauro também Lá, ó Aí, agora que eu quebrei a perna do Triceratops Vai ficar de boa Vambora Vamos seguir adiante Eu nem fiquei com sono Até porque ficou chovendo Então, tipo A gente acabou não perdendo Não ficando desidratado Então tá muito tranquilo Tamo safe O Gigantossauro agora vai brincar Com o Terezino e o Triceratops A gente vai deixar eles ali Ó o Maiazinho passando aqui, ó E aí, Maia? Mandar amizade aqui pra ele Ó, mandou amizade também Beleza Ali na frente tem dois Tiranossauro Se analisando E eu vou me esconder Eu acho que no meio do mato Até pra recuperar Vamos deixar essa loucura Porque, sério Tá muita loucura isso aqui Estão se atacando toda hora Herbívoro Virando carnívoro Carnívoro Virando herbívoro Tá loucura É uma loucura mesmo Ih, rapaz Vou ter que deitar também Pra me recuperar Ó, tô bem machucado já Tá, vamos dar uma corredinha De leves aqui, ó E já deitar Beleza Aqui, ó Muito bom Embaixo da árvore aqui Daqui a pouco eu acho Que vai parar de chover Até porque já tá chovendo Faz um tempo E perfeito Olha ali eles passando Ó, vamos ficar de olho Tem um tiranossauro rex Passando ali, ó Acabou de parar Pra se coçar Tá utilizando ali O seu varo Provavelmente O Teire ainda Tá em volta aqui Observando Eu acho que ele tava Tentando atacar O maiasauro Sério O Teire tava Tentando atacar O maiasauro Aí quando eu falei Que os carnívoros Aí viraram herbívoros E os herbívoros Viraram carnívoros Duvidam, né Quando eu falo isso Eu sou louco Olha eles ali, ó O tiranossauro Calma, tiranossauro Por favor Não me enxergue Eu tô aqui Bem de boas Tranquilinho Deitado Recuperando Mandar amizade Pra ele Ali, ó Olhou pro lado Não Seguiu reto Por favor, tiranossauro Não, né A gente é parente É brother Mandar amizade aqui, ó E aí, cara Ele tá vindo Não me ataque Por favor Amigo Aqui, ó Amigo, amigo, amigo Ih, ele não mandou Nenhum som, ó Tá dando a volta Ah, não acredito nisso E ele é bem maior Do que eu Deixa eu me proteger Ah, eu dei todo Do meu lado Olha que bonitinha Me parece que ele é gigante Olha isso Parece um tronco De árvore grande Aí, ó Bora lá, cara Tô bem já O sangramento já passou Demorou um pouquinho Mas tudo bem Aí ele vai vir Vem Pode vir Vamos Não precisa ficar aí deitado Já tô bem Bora Aí, ele tá vindo Beleza Ó o outro tiranossauro O rex lá Vamos dar um grito Também Aê E eu falei Que o Tere Tava atacando Maia Olha ali O cara Deu mó tapão Olha só Herbívoro Contra herbívoro Se bem que o Tere Dinossauro É bem agressivo Então Deixa eu comer aqui Mais um pouco Agora Vamos lá Se alimentar É, se bem que Esse cara aí Não é bem maior Que eu Mas é grandão É grandão O outro veio aqui Também comer Essa carcaça Meio podre aqui Que nojo E agora Eu tô numa nova família Muito bom Perfeito Aí ó Acabou já também Calma cara Amizade aí ó Amigo Tem outro tiranossauro Rex ali também Bem de boas Aí ó Vamos seguir pra lá Vem Vem laranjão Vamos pra lá Bora Vamos seguir esse pretinho aí Mas bom A gente vai ficando por aqui Então Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário E se inscreve no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço A todos vocês Espero que vocês tenham gostado Mesmo E até mais E tchau Vou ficar junto com esse cara aqui Vamos ver se a gente constrói uma família Até Se bem que ele e eu Somos machos A gente precisa de uma fêmea Pra poder Colocar ninho E ter outros filhotes Vamos procurar aqui A gente já achou tanto Tirar no saru Rex Não duvido De a gente encontrar mais Obviamente Bom então é isso Valeu E fui Tchau Dá um grito aqui ó Valeu Tchau Tchau Tchau